É a aurora do meu coração Eis o que reino da espada valida Pois há pra mim todo diante dos teus olhos Deixei pra trás todas as correntes de escravidão Houve o momento que eu achei que tudo fosse acabar Houve o momento que acabam todas as esperanças Eu morrei, não mais no fundo a mesmo E escantei o que eu tinha de medo em mim Eu morrei, não mais no fundo a mesmo A aurora do meu coração Eis o que reino da espada valida Houve o momento que eu achei que tudo fosse acabar Houve o momento que acabam todas as esperanças Eu morrei, não mais no fundo a mesmo E escantei o que eu tinha de medo em mim Eu morrei, não mais no fundo a mesmo Eu tenho lâmpadas nos meus fãs Para continuar Eu morrei, não mais no fundo a mesmo Eu morrei, não mais no fundo a mesmo Eu morrei, não mais no fundo a mesmo Mil cairão ao meu lado Dez mil cairão à minha direita Mas eu não vou ser atingido Eu não vou ser atingido Eu morrei, não mais no fundo a mesmo Eu morrei, não mais no fundo a mesmo Eu morrei, não mais no fundo a mesmo Amém.